Volta com o Balanço Geral, o Ambulatório de Pré-Triagem para Autismo iniciou atendimentos esse mês no bairro São Vicente, em Itajaí. O local deve ajudar a desafogar a fila de espera para diagnósticos e encaminhamentos, já que mais de 600 crianças aguardam na fila no município. Vamos à reportagem. Esperar três anos para ver a filha iniciar as terapias não foi fácil. Mas a sensação de alívio é compensadora, conta a mãe da Nicole. Foram muitas idas e vindas a consultórios. Para quem é mãe de uma criança com espécie, é muito esperado, porque só quem tem criança sabe o quanto isso é importante. Essas terapias, todo esse tratamento. O Ambulatório de Pré-Triagem funciona em um anexo do Centro Terapêutico. Médicos e um enfermeiro fazem parte da equipe responsável por realizar a triagem e encaminhamentos. Porque hoje, quando a gente chama essa pessoa para vir para o CETEA, ela passa por uma triagem de três meses, né? Que é a anamnese que a gente chama. E às vezes ela não apresenta comportamento, às vezes ela não tem característica dentro do espectro, às vezes ela tem característica, mas ela é algum outro déficit que essa criança possa ter. Então, o que nós fizemos, por que foi criado o Ambulatório, o objetivo do Ambulatório? É que essa fila seja triada e realmente ali a gente consiga ver. Ah, é TEA? Então nós vamos mandar para o CETEA. Ah, não, tem um déficit de atenção. O médico que está atendendo, fazendo essa triagem, que ele é especializado nessa área, ele vai fazer o... ...saúde e ali ela continua tendo acompanhamento familiar, né? O objetivo do Ambulatório é diagnosticar qualquer alteração no paciente e encaminhar para o atendimento correto. Cerca de 600 crianças aguardam na fila de espera. A gente sabe que se nós tivéssemos um padrão de atendimento de oito crianças por dia, nós temos um especialista, um médico, um psiquiatra infantil especialista, ele conseguiria atender oito por dia, nós atenderíamos 40 mais ou menos por semana. Então, não adianta as famílias virem direto, elas já foram inseridas lá numa fila, na unidade de saúde, e agora a gente vai fazer um roteiro um pouco diferente. Antes, eles eram encaminhados direto para o CETEA, do CETEA que eu digo centro terapêutico. Agora não, eles entram por essa fila para o Ambulatório, o Ambulatório requalifica e eles mesmos inserem na fila, porque não é só CETEA, é CETEA e CER. Então vão ser duas filas e a gente acredita que vai dar uma vazão maior. O novo Ambulatório também impacta positivamente na educação, já que o número de alunos autistas na rede municipal de ensino mais do que dobrou em um ano. Em 2021, em Itajaí, eram 450 e atualmente são 950 estudantes com transtorno do espectro autista UTEA. Que bom, que avanço para a cidade de Itajaí.